O final de Jesus e o segundo tempo já está rolando a câmbio do Goiás, agar afasta do perigo. Segundo tempo 0x0 para o amante da bola e o time do Borracha Futebol Clube. Já tem lateral a seu favor, camisa número 6, bota na entrada da área, tenta a camisa... A camisa de número 11, a bola é trabalhada, vai sair Matheus para defender. E aí, chuta para a metade do gramado, vamos ver quem sobe, vai o número 2 com o número 22, corta errado, vamos ver quem domina, olha o 23, tenta dominar, vai ganhar ali de fundo, escanteio. Escanteio pela ponta direita a favor do time. Do amante da bola que vai tentar o primeiro gol ainda no segundo tempo para a Catar 0x0. Perigo da meta do goleiro LZ, LC, escanteio cobrado, vai levantar alto demais na entrada da área, vai desviar, agar afasta de cabeça. Já tendo 17 pela entrada da área, agar afasta do perigo, domina o time do amante, cai pela esquerda, tenta dominar, a bola será cruzada, invadiu a área, agar afasta. E o árbitro diz que não houve nada, arma o contra-ataque, o time do borracha na metade do gramado, ele bota para o camisa de número 20. Ele ultrapassa, carrega a pelota, bota na ponta esquerda, toca nas costas do atacante, domina o camisa de número 10. Caindo pela esquerda, camisa número 13, bota na boca do gol, afasta e o tiro do perigo. A bola não saiu, agora saiu escanteio para o time, escanteio para o time do borracha futebol clube, vai ser de pé direito. O cadastrave, isso, o cadastrave aqui, isso. Vai levantar, cobra a curtinha, recebe o camisa número 6, vai tentar cruzar, ele cruza perigo. No primeiro pau, a saga corta, vai tentar armar o contra-ataque, tenta pela metade do gramado, vai dominar o camisa de número 2. 22, recupera o Ruivina, camisa número 11. Tenta pelo ataque, tenta o camisa 23, que entrou ainda antes do intervalo do primeiro tempo. Já tenta pela meia, no bico da grande área, o 22 gira, tenta dominar, faz o giro. Ele gira até agora, nada do grito de gol, nem no primeiro jogo, nem no segundo, falta a favor do time. Do amante da bola, vai chuveirar para a meta do goleiro, LC. LC tem uma falta contra a sua meta. Vai levantar para a boca do gol, quem sobe, a zaga do time do Borracha Futebol Clube. A chutada para a linha de fundo, o tiro de meta pega na veia, o camisa número 2, tiro de meta para o goleiro, LC. E o tiro de meta será cobrado pelo time do Borracha Futebol Clube. Sai pela zona de defesa, trabalha já no campo de defesa, camisa número 6. Tenta dominar pela metade do gramado, abre para o camisa número 3, é o Dudu. Dudu para o número 7, fecha seu time do amante da bola, abre espaço para o camisa número 2 e faz o corte. Arma o contra-ataque, time do amante da bola, na metade do gramado, caiu a lenda, faz a distribuição da jogada. Laval 17, abre para o número 24, já chegou o camisa número 3 para tomar a frente da bola. E ele sai jogando com o camisa número 13. Já perde a bola, tenta o número 10, faz o dividir o corpo. E está marcada uma falta dura. Está marcada uma falta dura em cima do camisa número 13 do Borracha Futebol Clube. Não, no caso a falta a favor do Borracha mesmo. Faltada dura em cima do camisa número 13. E o camisa número 4 vai cobrar falta para a área. Autoriza Manoel de Jesus, o camisa é 4, bota na boca do gol. Quem sobe? Escanteio. Escanteio para o time do Borracha, quase que joga contra o patrimônio time... A zaga do time do Amante da Bola. Escanteio pela ponta esquerda. Teremos plantão esportivo. Kelson vai me dar o reforço. Bola na boca do gol, vai de pé na esquerda. Quem sobe, passa por toda a gente na grande área. Olha o gol! Bola no final para o time do Borracha Futebol Clube. Vamos confirmar a torreia do gol. Confirmaremos a torreia do gol. E foi um gol. Laço uma pedrada de perigo do atacante do time do Borracha. Agora a Borracha Futebol Clube 1 a 0. Gol no começo do segundo tempo. Vamos confirmar a torreia do gol. Bola para o número 24. Afasta a zagueira do camisa número 5. Tiro do perigo. Já tenta perder o ataque. Agora o time do Amante da Bola tenta dar a resposta da zaga. Camisa 13. Gol do camisa 13. E bota no fundo do Amante. Oi? É gol do camisa 13. O camisa 13 pega um chute na veia venenosa. E bota no canto direito de Matheus da equipe do Amante da Bola. Agora a Borracha está vivo no campeonato 1 a 0 com esse resultado. E tem a lateral assim, por favor. Bola já no ataque. Tenta o time do Borracha. E o Amante da Bola rouba a bola e arma o contra-ataque. Camisa 23. O tapaça a metade do gramado. Vai ter duas mexidas daqui a pouco no time do Amantes. O Borracha recupera a bola no campo de defesa. Bola para o número 6. Já perdeu a bola. Camisa número 2. Já faz a limpeza de dois marcadores. Limpa o terceiro. Vai limpar o quarto. Olha a chance! No final, gol do camisa 10. Gol do camisa 10 que empata de meio adiato e bateu no fundo do Balmante. Canta o direito do goleiro. É gol do Camisa 10 Tudo igual 1x1 Camisa 10 Chuta de pé direito da nova seda de bola No time do Borracha Futebol Clube Um chutaço de fora da área No canto direito de LC Para o time Para o time Do Amante da Bola Agora tudo igual 1x1 Agora os gols resolveram sair Na tarde e noite de domingo Lavar o time do Borracha Tentando dar resposta Olha a liberdade Vai tentar o calibre Ajeitou o número 10 Recebe A zaga afasta do perigo Afasta do perigo E cede o lateral para o time do Borracha Camisa número 6 Arremessa o esqueleto Camisa número 13 Bota a bola no ataque Ajeita para o número 6 Vai tentar tomar novamente a frente do marcador Camisa 10 Vai tentar cruzar a bola na boca do gol Sai Matheus e defende E chuta para a metade do gramado Tentando virar o jogo Camisa número 23 Ele domina Foi com ele que começou a jogada do gol de empate Camisa 24 Está na entrada da área Pedala para cima Tem que limpar Tem que soltar Olha a bola na entrada da área A zaga afasta do perigo Domina O 10 já fez o dele Ele chuta Foi travado O goleiro LC faz a defesa E bota na metade do gramado O time do Borracha A vitória interessa a Borracha E o empate classifica Antecipadamente o amante da bola Na lateral direita Toca na metade do gramado Camisa número 7 Faz a rodagem da bola Tenta dominar Abre o compasso Recebe o camisa número 6 Ele domina Tenta para o ataque Daqui a pouco teremos duas mexidas No amante da bola É mexida para virar o jogo É mexida para virar o jogo Já conseguiu ir com o jogo É doado o camisa número 10 Sofre a falta do número 13 Falta marcada 1 a 1 Caiu Caiu Também do time do Borracha Camisa 16 Entra Boa sorte para ele Saiu o camisa número 8 Vai sair Vai sair a lenda Caio Vai sair a lenda Caio Na 29 para a entrada Do 7 e do 13 Saiu também o jogador Camisa 17 Boa sorte para os dois Bola do gol Chuveira na área Afasta a zaga do time do Borracha E tudo igual está empatado o jogo Bola para o time do amante da bola Camisa número 2 Toque de mão Toque de mão Manoel de Jesus Não precisou nem Nem consultar Falta para o time do Borracha Toque de mão do jogador Amante da bola E o camisa número 4 Ajeita a bola para cobrar A falta O arremesso faltoso Bota na boca do gol Vamos ver quem sobe Afasta Igor Tira com a número 4 Olha a bola na área Afasta o camisa Número 25 Já tendo para o ataque A zaga retada Para o número 4 Do time do Borracha Futebol Clube Bola girada Gira para cima Do camisa 22 Vai no ombro com o ombro Mas o lateral É a favor Do time do amante da bola Falta Marcada a favor Do time do amante da bola Bola na entrada Da área Tendo camisa número 18 Camisa número 18 Para o número 6 Aperta a marcação Do time do Francilmar Comandada pelo Francilmar Camisa número 20 Rodopia O número 10 A todo gol de empate Tenta jogar Falta de ataque A favor do time Da defesa Do time do Borracha Camisa número 20 Cobrar Mas mandou voltar Mandou voltar Novamente para o campo De defesa Mandou voltar a cobrança E já levanta a poeira Aqui no campo Do Lucidão Só fui mudar a câmera Que os gols Resolveram sair Bola chutada Pelo número 13 Lateral Para a equipe Do Borracha Futebol Clube Já já tem o Desoto No jogo Do time do Borracha Para a entrada Daqui a pouco Bola chutada Pelo número 11 Tiros de meta Para Mateus Do amante da bola E vamos ter mexida Vamos ter mexida O Desoto Vai entrar O Desoto Vai entrar Para a saída Do número 7 Que vai sair Ali pela linha Lateral Na hora Que o 7 Sair O Desoto Já entra Boa sorte Para ele E já vai Para o jogo E o tiro de meta Vai ser cobrado Pela linha Defensiva Do time Do amante Da bola Do time 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 Vai para o jogo ou vai sair o camisa 5? Camisa 5, cumprimento 22. Cumprimento 16, boa sorte para ele. Ah não, saiu 24. Saiu 24, saiu 24. E o tiro de meta com a bada para o amante da bola. No campo de defesa trabalha a jogada. O time do amante que tenta o gol da virada. E o Borracha tentando o segundo gol também. Bola já na metade do gramado, camisa número 10. Recua no campo de defesa. Agora a bola na fogueira. Tenta pelo meio, dá o chutaço de virada para o campo de ataque. Chega camisa número 4. Rebate o time do amante da bola. Olha a bola na entrada da área. Afasta a zaga e tira do perigo. Bola cobra lateral. Deixar a perna para cima do jogador do Borracha Futebol Clube. O jogo segue. Lá vai o 22. Agora marcou a falta. Agora foi falta. Falta em cima do camisa 22 do time do amante da bola. E oferece perigo. Para a meta do goleiro LC. Posicionando ali no posto esquerdo. Tentando orientar a barreira da equipe do Borracha. E o time do amante da bola tem uma falta sem o favor. Camisa número 2 na bola. Camisa número 2 na bola. Camisa número 2 na bola. A falta oferece perigo. Vai pintar o tirambaço para a meta do goleiro LC. Manuel de Jesus autoriza. Prefere o chute pela linha de fundo. Tiros de meta. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo zagueiro. Camisa número 4. Bola chutada para a meta do gramado. Vamos ver que sobe. Sobe número 3. Olha a bola chutada. Evitou a saída. Camisa número 11. Ele domina. Faz a manobra. O 13 do amante da bola. Toma de conta. Já recuperou passamente o Borracha. Tira o camisa 22 a pedido do técnico Francimar. Domina. Tenta para o ataque. Camisa número 25. O 25 manda para o 23 na metade. O gramado vai em velocidade pela ponta esquerda. A zaga corta na ponta da bota. O time do Borracha Futebol Clube. Já tenta pelo ataque. Recupera o 16 do time do amante. Botou para o número 7. Tenta meter pela entrada da área. E a zaga toma de conta do time do Borracha Futebol Clube. Vai tentar dominar o camisa de número 4. Número 6. Bota para a entrada da área. Tenta o 18. Hora 11. O segundo gol é eminente pela linha de fundo. Ele pegou errado na bola. Tiro de meta. E o técnico dá uma bronca para o camisa 11. O Ruivinho. Além da camisa 11. Que joga pela ponta esquerda. Tiro de meta para o amante da bola. Bola chutada para a metade do gramado. Camisa número 5. Sobe. Domina o camisa número 10. É todo gol de empate. Abre na ponta. Na ponta esquerda pela meia. Tenta pela ponta esquerda. Vai dominar o camisa 23. O 23 domina. Faz o giro. Ele gira para cima do seu marcador. Levou vantagem. Vai ganhar ali de fundo. E o Juiz deixa o jogo seguir no over. Vai faltar. Não ouvi nada. Segundo a metade. E o Borracha está preso na marcação. Ali na zona de defesa. E vamos ver para quem o hábito vai marcar. Escanteio para o time do amante da bola. Vai choverá para a meta de L.C. Vai o gigante para a área. Vai o camisa 3. E vai o camisa 4. Igor. Bola lançada para a área. Igor sobe de cabeça. Vamos ver o camisa 3. Afasta a zaga da equipe do Borracha. Para descarregar para a meta do gramado. Aí tem posição legal. Mas está marcada a falta antes. Está marcada a falta antes. Em cima do jogador do Borracha Futebol Clube. Outro time do Borracha. Camisa número 3. Bota na boca do gol. Olha a liberdade do 11. Olha a chance. Olha o bate e rebate. Está marcado. Não vale o gol. Não vale o gol. Está marcado. Impedimento humano auxiliar do outro lado. Marcar. Posse de bola para a equipe do Borracha Futebol Clube. Para a ponta esquerda. No caso para o amante da bola. A bola lançada para a ponta esquerda. Lateral para o equipe do Borracha Futebol Clube. Bola para o time do Borracha no campo de defesa. Trabalha na lateral. Tenta a camisa número 7. Roubar para a equipe do amante da bola. Gira o camisa número 13. O 13 é o todo. Primeiro gol. Já bota já na metade do gramado. Abre na lateral direita pela ponta. Domina o camisa número 20. O 20 abre para o 10. A zaga afasta com o número 3. Se não quer saber de brincadeira. O mano auxiliar do outro lado. Marca o arremesso lateral. Afarrou do time do Borracha Futebol Clube. Liga Lift de Futebol. Sub-22. Presidente de Carol Santana. Vice-José Huerto. Odis Santana. Na organização. Rony Vitor. Condenado de arbitragem. Tem o Daniel. Tem o Davi DVD. Que faz parte da diretoria. E eu, Jorge Luiz, que estou narrando o jogo. Também faço a minha parte também. Estou narrando esse jogo. De forma que eu possa ser mais imparcial possível. Que os dois times joguem. Joguem sobre a minha narração. E que nenhum tenha benefício na minha narração. E que seja tudo de igual para igual. E o Borracha Futebol Clube cobre a fata para o número 4. Já arremessa na área. Bola na área. Afasta a zaga com a time do amante da bola. O time do Borracha está com mais volume de jogo. Número 18. Abre o compasso. Olha a bola nas costas. Domino 10. Olha a bomba. Pega Matheus de novo. Pega de novo e sai do escanteio. Agora Matheus aplaudindo pela torcida. Matheus faz duas milagrosas defesas. Escanteio para o time do Borracha. Vai levantar para a boca do gol. Vai levantar o escanteio. Quem sobe liberdade. Pega Matheus. No centro do gol ele defende sem dificuldade. Bola para o amante da bola. Já na metade do gramado. Domina o camisa número 20. Recupera o time do amante da bola. O número 7. Bota para o 16. Tira a zaga do perigo para o time do Borracha. Recupera o amante da bola. Tira de cabeça. Bota a bola no chão. O time do Borracha. Domina o camisa de número 6. Na lateral esquerda. Falta a marcada. Falta a marcada. Falta a jacobada de forma rápida. O Borracha tenta os primeiros três pontos para se manter vivo no campeonato. Tem dois jogos para cumprir. Desce o camisa número 10. Vai na habilidade. Afasta a zaga do time do amante. Recupera o time do Borracha. Ora. O bate e rebate. Tira para o alto. Vai subir de cabeça. Tira com os pés. O camisa é 4. E o amante da bola vai armar o contra-ataque. Já se enrolou. Camisa é 22. Corrige na metade do gramado. É 3 contra 2. A bola chutada. O 23 vai no pé de ferro. Chega a zaga. Falta de ataque. Falta de ataque. Em cima do camisa número 13 do time do Borracha. E o camisa número 4 vai e rebola o jogo. Já passamos de mais da metade do segundo tempo. 1 a 1. O primeiro jogo foi empatado. E esse jogo está sendo empate. Olha. A bola na área. A zaga afasta com o ego de cabeça. Tenta pelo campo de defesa. Camisa número 3. Chuta para a metade do gramado. O domina camisa número 7. E o Borracha recupera com o número 13. Ele tenta tirar para cima da marcação. Recupera o 23. Ele é um carrapato pela ponta esquerda. Falta marcada. Está marcada. E o amante da bola precisa do empate. E o amante da bola e o Borracha precisa da vitória para se manter vivo no campeonato. Tem mais dois jogos. Bora para LC. Dá um soco na bola. E excite o time do amante da bola. Afasta a zaga do time do Borracha. Tenta o time com o camisa número 23. A bola puxada. A bola não sai. Domina. Camisa número 13. Escava da primeira marcação. Já perdeu a bola. Vai tentar puxar o contra-ataque. O time do Borracha. Já tenta botar na cara do gol. A zaga afasta. Tenta dar combate número 11. Camisa número 2. Que joga pela lateral. Está caído pelo meio. Domina na meta do gramado. Está marcado alguma coisa. Está marcado impedimento hábito. O número 11 domina. Ora o 6. Ele cruza. Bate na marcação. Tendo o 6 de 2. Tira a zaga do amante da bola. Aí só tem o camisa 5 para trabalhar a jogada. E tem o goleiro para defender. Vai goleiro. Vai goleiro. Vai goleiro. Ele sai jogando com os pés. E vai tentar tirar do perigo. Chuta de perna esquerda para o campo de ataque. Agora desviada pelo número 11. A zaga afasta. Domina o 11. Vai tentar o chute. O técnico pede calma. Chuta. Pega, Matheus. E defende para mais um escanteio para o time do Borracha Futebol Clube. E vai cobrar o escanteio para a boca do gol. E o Mano vai ter mais uma substituição. Ou não? Não, não, não. Não é substituição, não. É só ali para paralisar a partida. Tem o corpo estendido no chão. Tem o corpo estendido no chão. O jogador do amante da bola caído ali na lateral do gramado do outro lado. Pedindo atendimento médico. No jogo no lugar do... Kelson, metralise aí, por favor. Bora na área de cabeça pela linha de fundo. Tiros de meta. Kelson, o 27 entrou no lugar de quem? Já, já. O Kelson me confirma aqui. O quarto hábito me confirma aqui. Quem saiu para a entrada do 27? Agora para a metade do gramado. Tenta o time do Borracha com o número 4 de cabeça. O número 20 tenta para o ataque. Chuta o cabeça número 2. Afasta o número 4. Tenta dominar o time do Borracha. A bola chutada para cima do número 7. Tenta pela ponta direita. Ele bota a bola no chão. Vai para cima do seu marcador. O número 4 ganha. Epa! A falta é a favor do time do Borracha levantar o pé alto demais para cima do número 4. Vamos ver qual vai ser a postura do árbitro. Vamos ver qual vai ser a postura do árbitro. Já está tudo bem. Ficou no crédito. Ficou no crédito e o jogo segue normalmente. Bola já para o número 20 na lateral esquerda. Vai ter expulsão agora. Vai ter expulsão. Vai ter expulsão. Vai chamar os dois jogadores. O árbitro já está com o cartão vermelho na mão. Vai ter expulsão. Vai ter expulsão. Vai ter expulsão do jogador da amante da bola. Ele chama dois jogadores ali. Vai ter expulsão. Ele conversa ali com o auxiliar o Isaías. Ele conversa com o Isaías. Vou beber aqui minha aguinha. Vamos ver quem vai pegar o cartão. Vamos ver quem vai pegar o cartão ali do time do amante da bola. Vamos ver quem vai pegar o cartão. Chamou o 22. Deixa eu ver. O jogador do Borracha Futebol Clube ainda está caído do gramado. Vamos ver quem o árbitro vai chamar. Ele já está com o cartão na mão. Ele vai anotar. Oi? Caiu deu show. Caiu deu show. Vamos ver aqui. Quem vai pegar o cartão amarelo? O cartão amarelo ou o cartão vermelho? Já levantou o camisa número 4. Só foi o cartão. Expulso o camisa número 4. Expulso o camisa número 22. Expulso o camisa número 4 do time. Expulso o camisa número 4 do time. Do Borracha. E expulso o camisa número 22 do amante da bola. Uma expulsão para cada lado. Para ficar mais barato. Não põe não. 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 Olha a bola já no ataque. Tenta o time do Borracha tentando fazer o gol da vitória. Afasta, Igor. E tira do perigo. A bola está no ataque. Chega o camisa número 23. E a torcida faz uma zoeira com o jogador do time do Borracha que foi expulso. O time do jogador do amante da bola com uma menos. E vai ter ocorrência. Vai ter ocorrência. Vai ter ocorrência. Espera aí. O jogo está interrompido. Vou parar aqui a transmissão. Um relato ali para o árbitro Manuel de Jesus. Só para o... Só para recomeçar a partida. Esse canteio para o time do Borracha. Não. É lateral. É só apenas o lateral. Bola já no ataque tenta o time do Borracha. Olha o chute na trave. E a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do amante da bola. Ou deu tiro de meta ou deu lateral. Vamos ver o que o árbitro Manuel de Jesus vai confirmar. Vamos ver aqui. Lateral cobrado. Bola para a metade do gramado. Camisa número 6. Chuta. O número 15 tenta ir pelo meio. Vai pintar o golaço. Ora o número 11. A bola chutada. Ora o perde. Ganha no meio do campo de ataque. Falta nele do 1. Camisa 11. A favor do time do amante da bola. Vai terminar empatado em 1 a 1. Já passamos de quase 30 minutos. Vai terminar daqui a pouco a partida. Bola já no campo de ataque. Tenta o time do Borracha. A zaga afasta. Está jogando com ao menos as duas equipes. O Borracha precisa da vitória. E o amante da bola precisa do empate. Bola pela direita. Pode ser o gol da vitória. A bola investida. Vamos ver quem chega. O número 13 do amante da bola. Mas está parado o jogo. Está parado o jogo. Manuel de Jesus para o jogo. Ele dá uma falta em cima do camisa 13. Dá uma falta em cima do camisa 13. O amante da bola. Camisa número 4. Igor cobra. Camisa número 13. Na metade do gramado. Tenta pela ponta esquerda. A bola investida. A zaga afasta com o camisa número 5. Já improvisado na zaga. Olha o Borracha. Botou para o número 11. Ajeitou. A chance. Tem jogador livre. Palma, Matheus. Escanteio para o time do Borracha. Tinha um jogador livre de vacação dentro da área. Ele foi fominha. Mas o Matheus faz a intervenção. Escanteio para o número 11 cobrar. Já toca para o número 6. Vai devolver para o número 11. O 11 carrega a bola. Chama para si. A responsabilidade de bola cruzada. A zaga afasta do time do amante da bola. Olha o número 11 tentando dar combate. O 6 tenta cortar. O número 7 faz a virada de bola para o número 10. É todo o gol de empate. E o camisa 13 tenta ajudar na marcação. Camisa número 10. Camisa 13 domina na metade do gramado. Faz a manobra. Gira para cima. Abre para o número 10. Vai o cruzamento. Esbarra na marcação. Mas com falta. Não, 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 não. Vamos ver o que o mano marcou ali. Ele deu lateral para o time do amante da bola. Amante da bola tem um... Ah, não. Deu uma falta. Falta para o amante da bola pela metade do gramado. Tenta o camisa número 10. Bola encostada na zaga. A zaga tenta afastar do perigo. Bola já no campo de ataque. Tenta o time do Borracha tentando fazer o gol da vitória. O amante da bola se segura. Olha a bola na linha de fundo. Faz a manobra. Chuta gol! Bolação! No final é gol do camisa 11. É do time do Borracha Futebol Clube. O Ruivinho da camisa número 11. Bota no fundo do amante. E bota no fundo do amante. Nos minutos finais. Nos minutos finais. Com um jogador a menos junto com o amante da bola. O Ruivinho da camisa número 11. Cometa o nome camisa 11. Oi? Antônio faz o segundo gol. Antônio faz o segundo gol. Vai se mantendo vivo no campeonato do time do Borracha. Bola já na ponta esquerda. Tenta o time do amante da bola. Tenta não se entregar. Fecha-se o time do Borracha. Tá sem um zagueiro. Tá impedido! Não vale o lance. Isaías marca. Tá impedido Isaías marca. Posição irrégula. E o Antônio Ruivinho da camisa número 11. Faz o gol da vitória. Acabou! Vem cá. Deixa eu pegar você primeiro. Antônio. Deixa eu pegar aqui sua palavra. Final de jogo. Borracha vence por 2x1. Então, seu nome é Antônio, né? Antônio. Gol da vitória. Vitória garantida. Gol seu. Três pontos. Segue vivo ainda no campeonato, né? Graças a Deus que importa os três pontos. Os caras tiveram uma parte que foi melhor na partida. A gente conseguiu balançar no primeiro tempo. Agora no segundo tempo eu creio que a gente foi superior ao posto de bola. Que a gente conseguiu trabalhar mais bola. Conseguiu encansar ele. E graças a Deus saiu com a vitória de três pontos. Parabéns Antônio pelo jogo e pela vitória. E pelo gol. Obrigado. Camisa número 6. Cumprimenta ele. Pode ser, Matheus? Matheus, faltou só o quê para segurar pelo menos no empate, né? O gol foi no último lance do jogo. Basicamente, né? Nós, basicamente, nós trabalhamos juntos. Essa foi a estreia no campeonato? Sim, sim. Minha estreia. Jogando pelo novo time. Pela amante da bola, no caso. É, mas tudo é isso mesmo, né? No finalzinho do tempo, um erro de... Marcação, no caso. Para mim, de marcação e de arbitragem juntos, porque o cara estava totalmente impedido ali. Mas acontece, né? É assim mesmo. É assim mesmo, hein? É assim mesmo. E vamos firme que no próximo jogo nós vamos quitar para frente, né? É, o time só precisa de um empate para se classificar. Era para ser agora. Era para ser agora. Mas o gol no último minuto estragou os planos. Mas tem ainda mais jogos para acontecer. Mais duas... Mais... Uma rodada para acontecer ainda. Agora é secar. É secar quem está atrás, né? Principalmente o Borracha. Verdade. Obrigado, Matheus. Parabéns. E vamos encerrar a nossa grande jornada esportiva. Vamos encerrar a nossa grande jornada esportiva. O jogador ali faz a zoeira com o Matheus, goleiro do time do Borracha. Agradecer aqui a presença da torcida aqui reunida, comemorando aqui a vitória do time do Borracha. A torcida aqui já vai se despedindo. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora, Kelson. Árbitro Profeta Isaías auxiliando. Vamos embora, Manoel de Jesus. Vamos embora, Manoel de Jesus. E vamos embora para ir para casa. E vamos despedir da nossa grande jornada esportiva. Daqui a pouco os vídeos vão estar disponíveis no YouTube. Boa noite, torcida Piauiense. E o mundo e o Brasil inteiro está convidado para assistir esse vídeo.